Olá pessoal, pessoal nós temos aqui uma bomba d'água que está com o seu motor queimado. Eu não consegui resolver o problema desse motor, então eu consegui fazer essa bomba voltar a funcionar fazendo o seguinte. Coloquei aqui uma roldana na ponta do eixo onde estava o ventilador e liguei esse pequeno motor de um sistema de refrigeração de um automóvel. Foi necessário também colocar aqui uma ventoinha porque esse motor estava esquentando acima do normal. Bom, então com esse dispositivo montado eu consegui fazer essa bomba voltar a funcionar. Não com a mesma potência original dele, é claro, mas funcionou. E hoje eu vou fazer o seguinte, vou trocar esse motor, esse motor aqui vai ser substituído por um motor de máquina de lavar. Então nós vamos prender esse motor aqui agora e vamos tentar acionar o eixo da bomba usando o motor de máquina de lavar. Bom, como a rotação desse motor aqui é de mais de 3.000 RPM e o desse de máquina de lavar é de apenas 1.600. Então eu coloquei uma roldana maior do lado de cá, olha a comparação aí. Ela é quase o dobro, essa roldana é quase o dobro dessa daqui. O diâmetro dessa é quase o dobro do diâmetro dessa. Então para compensar essa menor rotação desse motor. Então agora nós vamos acoplar, vamos fixar esse motor nessa tábua e vamos acoplar essa correia nas duas roldanas e vamos ver se isso vai funcionar. Fizemos uma ligação improvisada aqui da nossa bomba d'água. Coloquei ali no fundo uma válvula de retenção na entrada do tubo e está aqui toda a montagem. A água vai sair por essa extremidade onde eu acoplei um pedaço de mangueira. Vamos fazer a ligação para fazer um teste então. É preciso que haja água dentro da câmara de bombeamento. Então eu vou chupar um pouco aqui. E vamos lá, uma nova tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então como vocês viram aí, uma vazão e uma pressão muito boas. Eu deixei ela ligada anteriormente ali para fazer um teste, ficou ligada por quase 5 minutos e o motor não ficou com aquecimento muito alto. Então ele se aqueceu da forma normal dele. Se você quiser ver como é que essa bomba d'água funcionou com um motor de 12 volts, cliquem nessa miniatura que está aparecendo ao lado aí e assistam. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.